E aí Diga Tu vai pra onde assim? Com essa bolsa encarnada, de vestido Oxente Você não tá vendo que eu vou rodar a bolsinha lá na esquina? Aí tu vai rodar a bolsinha pra quê? Ganhar uns trocados, né? Uns trocados? Isso Tu tá precisando disso? Você não tá vendo? Se eu tô indo rodar a bolsinha É porque eu tô precisando, né? E quanto que é? Valor a combinar, né? Não, você tem que dizer o valor Não, não, não Vamos combinar o valor, lógico, né? Seizão Não dá E duzentos Também não Vou dar uma voltinha Dá uma voltinha E milzão Muito pouco Muito pouco Ah, pois vá Vá rodar o diabo dessa bolsa que eu tô liso Menino E tu tá tão liso assim? Vai, vai, vai Não, mas tem aqui Quero mais não Não, mas tem aqui